Devido ao grave problema que nós estamos enfrentando, devido à situação atual que vem atormentando e amedrontando cada dia mais as pessoas, a PRP, junto com o Departamento de Química, nos procurou e nós desenvolvemos o álcool em gel 70. Uma das pesquisas desenvolvidas nos nossos laboratórios de controle de qualidade de cachaça atrelado com o laboratório de óleos essenciais foi a fabricação de álcool em gel. Este álcool foi desenvolvido a partir de um subproduto da fabricação de cachaça, que é a primeira e a última fração utilizada pelos produtores para a fabricação de álcool, para a obtenção de álcool combustível. Este álcool é utilizado nas propriedades para a manutenção de equipamentos, para a limpeza e principalmente como combustível. Assim, nós utilizamos este álcool, padronizamos e desenvolvemos o álcool em gel 70. Salienta-se que é um álcool que é feito com subproduto também, e nós colocamos um óleo essencial que é extraído no nosso laboratório. Essa pesquisa tem também a participação dos nossos alunos e a participação do professor Luiz Roberto, porque inicialmente este álcool em gel foi testado em bactérias e em fungos. Este álcool pode ser utilizado por todas as pessoas, já tem um pH 7, já foi medido, é um pH 7, não causa irritação, está extremamente viscoso. E a primeira remessa nós estamos distribuindo para a polícia de Lavras, devido ao fato desse pessoal mexer com tantas pessoas, lidar com tantas pessoas. Posteriormente, o laboratório vai continuar a fazer o álcool em gel e nós passaremos este álcool para as entidades filantrópicas de Lavras.